Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, a Assembleia Legislativa do meu Estado, às 19h, realiza a sessão solene e comemorativa de 50 anos de criação da Escola Superior de Administração e Gerência, a ISAG de Florianópolis. Trata-se de uma instituição constituída um marco da história do ensino superior de Santa Catarina. Criada pelo então governador de saudosa memória, Celso Ramos, pela gestão do presidente do Conselho de Estadual Educação e Mérito Educador, Elpídio Barbosa, foi instalada pelo advogado e professor João Batista Bonacis, teve como docente professores da Universidade Federal e profissionais de reconhecidas competências da comunidade. O professor Antenor Naspolini foi o primeiro diretor eleito, dirigiu a ISAG entre 66 e 72, período que a escola teve um salto gigantesco. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, nós queremos registrar esse momento histórico da ISAG de Santa Catarina, uma das maiores ou melhor faculdades superior de administração do país. É, sem dúvida nenhuma, uma referência para o Brasil inteiro. A ISAG que honra as universidades públicas do Brasil. Como eu disse, ela foi criada em 66, aliás, ela faz 50 anos, e dirigiu, dirigiu a essa instituição, o professor Antenor Naspolini, que nós queremos daqui fazer o registro, cumprimentar a todos aqueles que, de uma ou de outra forma, colaboraram para o desempenho dessa extraordinária universidade lá no estado de Santa Catarina. Hoje, vários cursos, né, 27 candidatos por vaga. Em função dessa outra missão, o professor Antenor Naspolini foi recrutado para ser consultor do Banco Mundial de Brasília. Depois, atuou na Secretaria de Educação do governo do Ceará, na gestão de Itácio Seriçato, por sete anos. Atualmente, é consultor internacional de educação Unicef, a ISAG, a ter, pelo menos, pelo nome de Centro e Ciência de Administração Socioeconômico da UDESC. Senhor diretor atual, professor Arnaldo José de Lima. Faça esse registro com muita alegria e peço, vossa excelência, divulgação nos anais dessa casa, principalmente na voz do Brasil. Viva a ISAG!